Após as lâmpadas eletrônicas que permitem 80% de energia quando comparadas às lâmpadas incandescentes, agora fala-se em lâmpada de LED, que permite uma economia de 85% em relação às lâmpadas incandescentes. A economia de uma lâmpada de LED em relação às eletrônicas é... Então, já identificamos aqui dois percentuais. Então, os percentuais são os sinalizadores. Então, estamos diante de uma questão de porcentagem. P de porcentagem. Abre e vê ali. Estamos diante de uma questão de porcentagem. Beleza. Já interpretamos. Qual é o próximo passo? Resolver. Para resolver, já entra em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. Então, com a técnica R, você vai aprender a malandragem. Qual é o bizu? O que eu tenho que fazer para resolver esse problema de porcentagem? Então, para resolver esse probleminha de porcentagem, nós vamos utilizar aqui a regrinha de três. 99% das questões de porcentagem rola uma regrinha de três. Já bota isso na tua cabeça. Então, vamos lá. Montando aqui o nosso probleminha. Detonando aqui, melhor dizendo, detonando aqui o nosso probleminha. Primeira coisa. Não tem nenhum valor. A questão não deu nenhum valor. Ela só deu aqui dois percentuais. Então, para facilitar a parada, vamos supor que esse cara gaste com lâmpadas incandescentes R$100. Vou botar aqui um valor aleatório e agradável. R$100. Então, ele tinha esse gasto quando ele usava lâmpadas incandescentes. Aí, com a lâmpada eletrônica, está aqui, lâmpada eletrônica, ele tem uma economia de 80%. Então, eu vou botar aqui, eletrônica. Isso aqui é com a lâmpada. Eu tenho toque, tá? Vou botar aqui, lâmpada eletrônica. Então, R$100 é o que ele gastava com a incandescentes. Aí, com a lâmpada eletrônica, ele tem uma economia de 80%. Então, quanto dá 80% de 100%? Vamos lá. Regra geral. Corta dois zeros, ó. Tchuk, tchuk. E multiplica o que sobrou. 80 vezes 1 vai dar 80%. Pô, Marcão, eu faço isso aí de cabeça. Beleza. Só que aqui, temos que pensar no coletivo, né? Então, tem uma galera aí que não tem uma base muito boa. Então, para você calcular, basta você cortar. Corta dois zeros e multiplica ali o que sobrou. Como ele teve um desconto, eu vou diminuir. 100 menos 80 vai dar 20. Então, com a lâmpada eletrônica, ele pagaria 20 reais. Legal? Agora, vamos lá. Vamos fazer aqui a mesma brincadeira, só que para a lâmpada de LED. Lâmpada de LED. 100 reais, né? Só que agora ele vai ter um desconto de 85%. 85% de 100. Ó. Corta dois zeros, ó. Tchuk, tchuk. E multiplica o que sobrou. Então, 85 vezes 1 vai dar 85. Então, ele teve um desconto de 85. 100 menos 85 vai dar 15. Então, aqui ele pagaria 15 merréis. Na lâmpada de LED, ele pagaria 15 merréis. Legal. Agora que são elas. Agora que são elas. A pergunta é a seguinte. A pergunta é a seguinte. A economia da lâmpada de LED em relação à lâmpada eletrônica é? Pô, lâmpada eletrônica, ele paga quanto? 20 reais. Lâmpada de LED, ele paga quanto? 15 reais. Então, ele teve uma economia de 5. Agora, esses 5 reais equivalem a quanto percentualmente? Aí, o aluno, né? Incorporado, né? O aluno possuído. Pô, possuído. Que isso, Marcão? Possuído pelo cara da banca, né? Ele te enganou. Você vai lá e marca a letra A. Pô, tá possuído. 5 reais não é 5% de 20. Então, o que você vai ter que fazer aqui? Você vai ter que fazer aqui a regrinha de 3, ó. Ó, 20 reais, que é o valor total, vai estar para 100%. E 5 reais, que é o desconto, vai estar para X. Aí, você vai descobrir quanto vale, em porcentagem, esses 5 reais. Cruzou, ó. Sempre cruza, ó. Cruzou, ó. Porcentagem, né? Sempre cruza, ó. Cruzou, multiplicou. O valor vai ficar 20X igual a 500. Ó, tchuk, tchuk. X vai ser igual a 50 divididos por 2. Isso aí vai dar 25%. Aí, encontrou o valor. Vamos lá marcar o V da vitória. Cabarito, letra E. Legal? Se você está se preparando para Transpetro e quer aprender mais macetes iguais a esse, continuar esse treinamento, né, com resolução de questões, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Por quê? Olha o que você vai levar e olha os benefícios que você vai ter sendo um aluno MPP. Você vai levar um curso completo de matemática básica, um curso completo de matemática, um curso de acordo com o edital de matemática financeira, estatística e a cereja do bolo. Língua portuguesa. Você vai levar um curso completo de língua portuguesa. E você não está sozinho. Você se tornando aluno, você vai ter acesso ao nosso suporte e vai poder tirar todas as suas dúvidas, né? Qualquer dúvida que você tiver, você vai poder tirar. Então, esse é mais um benefício de quem é aluno, né? Você pode entrar em contato com a gente e a gente vai tirar a sua dúvida. Legal? E não paramos aí. Por quê? Você comprando o curso, você ainda vai levar três bônus exclusivos. Bônus 1, cronograma do zero ao gabarito. Bônus 2, um curso de exercícios de matemática da Assis Gran Rio. E o bônus 3, um curso de exercícios de língua portuguesa da Assis Gran Rio. Então, continha de padaria, né? Somando tudo, seu curso sairia por mais de R$ 2.000. Mas hoje, você vai levar tudo isso por apenas R$ 12,40 e R$ 98,00 ou R$ 3,97 a vista. Você pode pagar também no Pix. Legal? Então, você pode parcelar o curso em até 12 vezes ou comprar no Pix. Tá legal? Você pode também comprar no Pix e pagar o valor à vista. Eu vou deixar aqui o contato do Júnior, tá? Vou deixar aqui o contato dele. Caso você tenha alguma dúvida, é só você adicionar. Ah, Marcão, vou fazer um outro concurso. Eu queria um curso que atendesse outros concursos. Então, entre em contato com ele, que ele vai te dar a solução. Tá? 96542 8085, tá? É só botar o 21 na frente. Beleza? Show de bola? Qualquer dúvida, adiciona ele, que ele vai te explicar. Legal? Tchau! Não.